Olá pessoal, estou com mais um caso de quelite exfoliativa da paciente Mariana, que tem 24 anos, me procurou faz aproximadamente 6 meses, porque ela estava sofrendo de quelite há 10 meses. Hoje eu estou dando uma auto clínica, né Mariana? Eu gostaria que você deixasse algumas palavras para poder ajudar outros pacientes e outros profissionais. Em outubro do ano passado, minha boca começou a sair muita ferida, do nada, eu não sabia o que era, eu fui em diversos médicos, dermatologista, dentista, fiz vários exames e nada, não tinha nada de errado comigo, só minha boca acordava muito inchada, cheia de ferida, doía muito, nossa, foi horrível. E daí, graças a Deus, eu pesquisando, achei a doutora no YouTube, fui ver o Insta dela, e falei, não, eu vou passar com ela, porque acho que é minha salvação. Graças a Deus foi, hoje minha boca está ótima do que estava, não tenho nem palavras para agradecer, obrigado. Eu realmente agradeço. E é isso, eu agradeço mesmo do coração, porque achei que minha boca nunca mais ia curar, ainda bem que... É, então, eu gosto de, de novo, eu vou falar a mesma frase, que os pacientes deixem o depoimento para que vocês compreendam, o tratamento é complexo, não dá para a gente ficar explicando, né, pelo computador, cada caso é um caso individualizado, e quando os pacientes obtêm a cura, eu dou alta e peço para que eles falem algumas palavras para dar força e segurança para vocês, para entenderem que a estomatologia é a especialidade que cuida realmente de quelite e esfoliativa, e é muito importante que vocês fiquem bem, se sintam bem e felizes, e deixem outros pacientes também bem. Muito obrigada, Mariana, pela sua procura, obrigada pelo seu depoimento. Obrigada. Obrigada, gente.